Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, esse é o Hard Game Brasil. Como conseguir a skin do Kratos Clássico no God of War Ragnarok no modo campanha? Com a atualização da DLC Valhalla, veio a Blade of Olympus e a skin clássica do Kratos. Mas como conseguir? Você vai precisar zerar a DLC Valhalla e você vai conseguir a skin em Valhalla do Kratos Clássico. Zerando a DLC de Valhalla, as recompensas vão estar no Ragnarok. Porém, você precisa ter zerado o God of War Ragnarok e você vai ter que iniciar um novo jogo mais. Após iniciar um novo jogo mais, passando a parte da Freya e do Fenrir logo no começo da campanha, quando desbloquear o menu de armas e armadura, você já consegue mudar o Kratos padrão para o Kratos Clássico. Porém, a armadura e a Blade of Olympus, você tem que falar com os ferreiros, no caso o Brock e o Sindri. Porém, você tem que seguir ainda uma parte da campanha até ir à casa do Sindri, que é ali que vai aparecer o ferreiro pela primeira vez. E aí você vai nesse baú e vai aparecer vários itens obtidos. Pronto, agora você adquiriu os itens e você vai no menu em armaduras e tá lá o peitoral Glória de Esparta. A armadura de pulso e de cintura também chama Glória de Esparta. Lembrando que o R3, o analógico da direita, vai mudar o Kratos padrão e o Kratos clássico. E agora vamos para a Blade of Olympus. Vai na fúria espartana e equipa legado. Pronto, e agora eu vou seguir aqui um pouco a história para encontrar alguns inimigos para poder usar legado a fúria do Kratos, a Blade of Olympus. Essa atualização está incrível, trouxe a skin clássica e a Blade of Olympus, muito da hora. Gameplay ficou agora, vou até zerar o Ragnarok de novo. Espero que tenham gostado. Quem puder, deixa o likezão, ajuda demais. Lembrando que você precisa zerar a campanha, zerar a DLC Valhalla e começar um jogo no NG+. E é isso galera, quem puder, deixa o likezão, ajuda demais. Não esquece de deixar o like. Tamo junto, valeu. Fui. Tchau.